Então, a acetamina é um tratamento utilizado para a depressão refratária e para os casos de dores crônicas, que são dores que não melhoram com as medicações tradicionais. E a acetamina, quando a gente recebe na veia, esse período que a gente chama de infusão, dura cerca de 40 a 60 minutos. Nesse momento, a acetamina vai iniciar um processo de deixar a gente mais relaxado e, ao mesmo tempo, ela vai aumentar a nossa percepção sensorial. Então, é muito comum que o barulho, que o estímulo luminoso, ele incomode bastante durante a infusão. Por isso que ela é feita num lugar geralmente escuro e muito silencioso. Durante a infusão, o paciente também pode ter um sintoma de náusea e subir um pouquinho a pressão. Então, é uma medicação segura, deve ser feita num lugar em que a gente consiga acompanhar a medida da pressão arterial e num lugar silencioso e sem barulho, porque esses são os principais efeitos colaterais da infusão. Obrigado. Obrigado.